De acordo com o comando do segundo BPM, será assim todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, simultaneamente em vários pontos da cidade. A operação fim de ano vai até 31 de dezembro. A operação iniciou na semana passada e vai até o final de dezembro. Operação fim de ano. Nós vamos intensificar o policiamento, colocar mais policiais nas ruas. O objetivo da Blitz não é só documentação, é desarmamento, é procurando malfeitores. E nós já tivemos aqui algumas apreensões de veículos, 14 no total, algumas armas brancas, e nós vamos continuar fazendo esse serviço até o último dia de dezembro. Na manhã desta quarta-feira, a ação foi nos Três Corações e Rua do Matadouro. Carros, motocicletas e condutores foram parados e vistoriados. É uma beleza, eu acho bom isso aqui, dou valor. Eu gosto demais isso aqui. Ah, é bom, né? Porque daí todo mundo vai andar regularizado, não é não? É bom. Na oportunidade, o comandante do segundo BPM falou da troca de comando. Mudou o comandante-geral e, geralmente, quando muda o comandante-geral, ele precisa montar a equipe dele. Então nós somos informados que haverá mudanças nas unidades do interior do Maranhão, incluindo Caxias. Mas isso não vai atrapalhar o nosso planejamento, enquanto não houver essa mudança, nós vamos trabalhar até o último dia de comando, se houver a mudança, como se fosse o último dia. A operação vai seguir normal. Condutores devem ficar atentos à regularização de documento de habilitação e do veículo. Parágrafo Obrigado.